E uma casa de shows que promoveu uma apresentação do cantor Belo em São Paulo foi autuada pela Vigilância Sanitária Estadual. O evento contava com mais de 1.500 convidados, incluindo alguns famosos, como o cantor Tiaguinho. O estabelecimento foi multado pela aglomeração proibida, afinal, por decreto estadual e também por não respeitar o horário de funcionamento. A casa de show fica na Barra Fundas, no S aqui de São Paulo. E é bom lembrar que essa é a segunda vez que o cantor Belo se envolve em polêmicas por desrespeitar as regras de combate ao coronavírus, fazendo um show desse porte.